Tocamos, professor. Doutor Carneiro, eu, depois o Décio. Isso. Décio, nós estamos vendo aqui que você não escovou o dente hoje, hein? Está bem. Vai escover, sim. A porta aqui, senão o cachorro vai fazendo isso. Porro louco. Pronto. É, ele vai fazer o encerramento e convidar para ver o gastroacto. William, é o doutor Carneiro, eu, aí o Décio fala e o Décio chama o gastroacto. Cadê o Décio? Estou aqui. Espera aí, que fechou aqui a cara. Vamos lá, gente. Vamos que minha assembleia comece em 10 minutos. Olha o Décio aí. Sim. No geral. Começa assim, começa assim. Aí depois, quando o doutor Carneiro começar a falar, você pode tirar o doutor Décio, o doutor Carneiro, o doutor Dib, e depois só o doutor Décio. Mas pode começar com os dois na tela. Isso. Obrigado. 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 Vamos, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. É, aqui tem o gastro-art, não podemos levantar. Nós podemos levantar enquanto o gastro-art estiver cantando? Pode. Podemos, não é? Fecha. Você fecha? Não, vamos sair. Porque a gente vai sair, não é? Mas é o gastro-art, entendeu? Isso. Senão não dá tempo para a gente começar a assembleia. Está sério ainda, senhor? Eu estou esperando aqui para ver o que vai acontecer. Não, está rodando a vinheta. A vinheta? É. Quanto? Quanto? Um minuto e meio, Décio. Ok. 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 O Júlio também, mais para cá, Júlio. 30 segundos. Boa tarde a todos. Estamos aqui nesta solenidade para encerrar a 20ª SBAD, que foi um sucesso muito grande em todos os aspectos. O programa científico de todos os três patrocinadores, que é a Federação Brasileira de Gastro, a SOBED e o CBCD, tiveram uma aceitação, o retorno que nós tivemos, excelente. Então, nós queríamos agradecer a todos os palestrantes, a todos os moderadores, a todos os presidentes de mesa, por essa importante colaboração, que foi muito, muito construtiva para todos. Queríamos também agradecer a Sociedade Japonês de Cirurgia Gastroenterológica, com quem nós fizemos uma mesa conjunta com vários especialistas japoneses do mais alto nível. Então, realmente foi um trabalho científico. Eu queria parabenizar aqui o do CBCD, que é o professor Wellington Andraus, que teve um trabalho muito grande nesse novo tempo de Covid, e fomos muito bem recompensados. Queria também agradecer esse convívio com a SOBED, com a FBG, o DIB e o Décio, uma convivência muito agradável, construtiva, e realmente aprendemos muito juntos nesse período e foi muito bom. Enfim, nós queríamos aqui agradecer a todos que estão aqui conosco. Nós estamos aqui com esse grupo de pessoas, porque isso não é um trabalho de um só, é um trabalho de todos os envolvidos. E temos que agradecer a CCM, temos que agradecer aos patrocinadores, porque, se não, tanto a CCM, que viabilizou esse encontro maravilhoso, como os patrocinadores que nos ajudaram a viabilizar este evento. Então, muito obrigado a todos. Eu desejo que, no próximo ano, a gente possa se ver em Florianópolis, e vamos nos ver pessoalmente. O Congresso será, a Semana do Aparelho Digestivo será brasileira, será presencial, e nós vamos estar lá para abassar, trocar impressões e conversar com todos vocês. Então, esperamos vocês o ano que vem em Florianópolis, e muito obrigado por tudo. Acompanho as suas palavras, professor Carneiro. Boa tarde, Décio. Boa tarde, professor Carneiro. Também muito feliz, muito contente por essa 20ª Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. Mais de 7 mil inscritos, mais de 263 aulas administradas pelas três sociedades, a FBG, CBCD e a SOBED. Um evento muito importante, muito satisfeito, muito contente. Esse nosso convívio realmente é um convívio de uma satisfação muito grande. E vamos aguardar os nossos próximos eventos de 2022, desde que a pandemia nos permita, vai permitir. E esperamos vê-los todos. Então, muito obrigado a todos, todos que estão aqui presentes. Foi uma satisfação muito grande. Vamos passar a palavra ao nosso colega, professor Décio, para finalizar esse nosso encerramento. Décio, a palavra é sua. Muito obrigado, querido professor Carneiro, primeiro, querido professor Dib, amigo, professor Amigo Carneiro, professor Amigo. Acho que, ao termo dessa longa jornada, a sensação é de uma enorme satisfação e de dever cumprido para as nossas sociedades e para os nossos colegas médicos, onde pudemos entregar a eles um programa científico de altíssimo nível, uma troca de conhecimento realmente muito grande. Acho que foi um crescimento para todos nós. Agradecer o empenho dos organizadores da CCM e de todo o grupo que trabalhou conosco, os nossos secretários, assim como o pessoal do CDCD, o pessoal da Sobed, que ficou lá no backstage, dando realmente toda a sua dedicação para que esse evento fosse o sucesso que é. Nós vamos nos encontrar com certeza o ano que vem em Florianópolis e nós garantimos a todos vocês que vamos ter um evento melhor, melhor porque aí nós vamos ter oportunidade de estarmos juntos com o direita pessoal, como o professor Carneiro falou. Então, aqui nós encerramos oficialmente o vigésimo esbade, já nos preparando para o vigésimo esbade e para o encerramento, assim como iniciamos com a gastroarte, nós vamos encerrar com o gastroarte, que foi realmente uma experiência muito interessante, onde os colegas gastrologistas, artistas, realmente mostram toda a sua categoria, mostram que a medicina é muito mais do que livros e aulas é também cultura. Então, um grande abraço, nos encontraremos brevemente e vamos ver o gastroarte. 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 Oi! We must surely be learning Till my guitar gently weeps I don't know how you were reverted You were perverted too I don't know how you were reverted No one alerted you I look from the wings At the flame on the workstation Why might you touch me through the lips I know we'll catch you all Still my guitar gently weeps Still my guitar gently weeps Oh, 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 oh While I'm like a guitar gently weeps Still my guitar gently weeps I love you I know weeps Obrigado.